Estamos aqui hoje para apresentar os resultados de mais uma etapa de redução de sódio nos alimentos processados. O Ministério da Saúde está fazendo uma parceria com as indústrias para diminuir a quantidade de sódio nos alimentos que são enlatados, embutidos, margarinas, etc. Mas é importante destacar que grande parte do consumo de sódio pela população vem do sal de cozinha, aquele sal que a gente adiciona na comida, na preparação, nos restaurantes, no saleiro e também dos temperos prontos. Então, apesar do Ministério da Saúde estar fazendo um esforço junto com as indústrias para reduzir a quantidade de sódio nos alimentos processados, é importante que você, em casa, você no restaurante, você que procura sempre se alimentar de uma forma mais saudável para ter qualidade de vida, reduzir a quantidade de sal adicionado. Lembrem-se, o sal brasileiro consome cerca de duas vezes a mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E com isso, a gente tem mais hipertensão, mais doenças crônicas. É fundamental para a gente ter maior qualidade de vida, para a gente ter saúde e não doença, reduzir o sal adicionado na alimentação. O Ministério da Saúde tem o Guia Alimentar da População Brasileira disponível no site para que você tenha mais informações sobre alimentação saudável.